Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras